Já falamos semana passada sobre a vida santa, adoração santa, e hoje nós vamos falar sobre a motivação na adoração. Então convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vou ler do verso 1 ao verso de número 7 e peço aos irmãos que acompanhem a leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, a ordem de Deus, dada a Adão e Eva, assim que eles foram criados, permaneceu mesmo depois do pecado. De crescer, multiplicar, encher a terra. Ela não foi anulada por conta do pecado. E agora, Eva louva o Senhor pelo nascimento do seu primogênito. Ela já o teve nas dores do parto. Ela não chegou nem a experimentar um parto antes da queda, para saber se ia ter diferença. Uma coisa é certa. Aquilo que o Senhor falou, olha, você vai ter os seus filhos com dores. E realmente assim foi. E agora, depois dela ter tido esse filho, sem nenhum conhecimento médico na época e tudo mais, ela falou, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Foi o Senhor que me ajudou a suportar essa dor. Foi o Senhor que me ajudou a ter esse filho. E é bem possível, queridos, que na mente de Eva, Caim, talvez pensando como Eva, naquele momento, ela falou assim, está aí o cumprimento da promessa. O Senhor falou que um descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Quem sabe não é esse menino. É bem possível que isso possa ter passado na mente de Eva. Tanto é assim que quando ela tem o segundo filho, ela coloca um nome mais irrelevante, poderíamos assim dizer, sopro, vapor, vaidade, que significa Abel. O primeiro, Caim, adquirido. O segundo, sopro, vaidade. As expectativas dela talvez estivessem no seu primogênito. Mas ela percebeu, assim que eles cresceram, que ela estava equivocada. Se foi isso que passou na sua mente, ela estava equivocada. E aqui, queridos, nós vemos agora a história de dois jovens. Não sei qual é a idade deles. Quando aconteceu isso, a Bíblia não relata. Então, não compete a nós saber. Se não está registrado, as coisas que são ocultas pertencem ao Senhor, como diz Deuteronômio 29, 29. As reveladas é para nós. Então, aqui, nós não sabemos a idade deles. Mas nós sabemos uma coisa. Nós sabemos o que eles faziam e sabemos que agora eles apresentam um tributo ao Senhor. Eles vão perante o Senhor e apresentam um tributo, uma oferta ao Senhor. Eles estão cultuando ao Senhor. Eles estão adorando o Senhor. cultuando, adorando o Senhor, por meio da vocação que o Senhor deu a eles. Só que acontece algo que talvez eles não esperavam. E aí, queridos, é que entra o tema da nossa mensagem. Motivação na adoração. A gente pode esconder muitas coisas de muitas pessoas. Podemos esconder coisas do nosso cônjuge. Podemos esconder coisas dos nossos pais. Podemos esconder coisas dos nossos filhos. Podemos esconder coisas dos nossos irmãos. Podemos esconder coisas do nosso patrão, dos nossos funcionários. Podemos esconder coisas dos nossos amigos. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer que a palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor conhece toda. Porque ele conhece o intento do nosso coração. Então, não há como enganar o Senhor. Lembra que eu falei isso semana passada? Podemos colocar uma roupagem, uma máscara de santidade e parecer tudo bem, tudo tranquilo. Olha como aquele homem é santo. Olha como aquela mulher é uma mulher santa. Que homem de oração. Que mulher de oração. Mas do Senhor nós não escondemos nada. O Senhor conhece até mesmo as falsidades do nosso coração. Até aquelas falsidades que a gente faz para enganar nós mesmos. O Senhor conhece. Quando Caim e Abel se apresentam diante do Senhor com a sua oferta, o Senhor, antes da oferta, conhecia as suas motivações. O Senhor conhece a sua motivação. O Senhor conhece a minha motivação. O Senhor sabe como você entrou aqui nessa noite. Sabe como está o seu coração neste exato momento. O Senhor sabe como nós cantamos os cânticos que acabamos de cantar. O Senhor sabe se nós realmente cremos naquilo que cantamos. O Senhor sabe se estamos aqui a acerá. Ou, verdadeiramente, eu creio nisso. O Senhor sabe. Eu olhando aqui vocês, vocês me olhando aqui, não podemos dizer nada uns dos outros. Mas o Senhor pode. Porque Ele conhece a motivação do nosso coração. Então, eu gostaria de observar três coisas nesse texto. Não quis imitar Carlitos, mas eu coloquei três palavras aqui dentro da questão de uma rima, como ele gosta de fazer. Mas não foi intencional, apesar de ter gostado de ter feito isso. Nós vamos falar sobre a vocação, o coração e a dominação. Vocação, coração e dominação. E por que essas três palavras? Primeiro, nós podemos observar que nós adoramos o Senhor com as nossas vocações. Observe o verso de número 2, quando diz assim, Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Observa que um foi lavrador, um trabalhou na lavoura, um trabalhou cultivando plantas. O que ele plantou, nós não sabemos. O que ele ofereceu de oferta, não sabemos. Mas eram frutas, eram legumes, era alguma coisa nesse sentido. E Abel, por sua vez, trabalhava com ovelhas, criava ovelhas, gado miúdo, gado ovino. Então, agora, nós temos aqui duas vocações. E observa que eles apresentam a sua adoração de acordo com as suas vocações. Abel, pastor de ovelhas, o que ele oferece? Oferece uma ovelha gorda, uma ovelha bem cuidada, diante do Senhor. O texto nos diz até que as primícias do seu gado. Caim, sendo o lavrador, oferece também aquilo que ele cultivava. Ele oferece o produto da terra, o fruto da terra que ele cultivava. Foi isso que eles fizeram. Adoraram segundo as suas vocações. E aqui, muitas pessoas, às vezes, falam assim, Ah, o Senhor aceitou a oferta de Caim, de Abel, porque foi ovelha. E aí, lembrando do sacrifício que o Senhor fez, daquele animal, para tirar a pele, para entregar. Não tem nada disso, queridos. O texto não nos diz isso. Pelo contrário, quando a gente vê depois a lei sendo instituída, nós temos a oferta de manjares, que era uma oferta de acordo com os frutos da terra. Flor de farinha e tantas outras coisas mais. Nem todos os sacrifícios, depois instituídos na lei, eram de animais. Ou, pelo menos, e se fossem animais, nem todos eram ovelhas. Então, não tem a ver especificamente com o que foi ofertado. Tem a ver com o que depois nós vamos falar na parte do coração. Então, queridos, nós, observando isso, podemos adorar o Senhor dentro daquilo que nós fomos chamados para fazer. Essa lição é maravilhosa, porque, por muito tempo, por muito tempo, a população achava que o ofício na igreja, o ofício eclesiástico, era o ofício santo. um ferreiro, um pedreiro, um agricultor, ou qualquer outra profissão, não era tão nobre assim. A nobreza está em fazer parte do clero. O Senhor levantou homens para resgatar a ideia, no período da reforma, de que todas as vocações vêm da parte do Senhor para a adoração do nome do Senhor. Todas as vocações. Você é um sapateiro? Então, honre o Senhor, adore o Senhor, através da sua profissão. Você é um carpinteiro? Então, adore o Senhor, fazendo os seus móveis, trabalhando com a madeira. E alguns acreditam que carpinteiro, naquele período, não era só trabalhando com madeira, mas até mesmo com ferro e outros metais. Independente disso, adore o Senhor, através da sua profissão. Você é um advogado? No período de Calvino, Lutero, já havia essa profissão? Então, adore o Senhor, exercendo a sua profissão. Você é um professor? Adore o Senhor, ensinando, exercendo a sua profissão, exercendo a vocação que o Senhor te chamou. Adore, porque agora as vocações são diversas, todas vindas da parte do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Desde que o mundo foi criado e começou a se expandir no que diz respeito à quantidade de pessoas, começou a surgir essas profissões, começou a surgir essas coisas, essas vocações. Observe o verso, ainda no capítulo 4, quando a gente olha um pouquinho mais nas descendências, nós vamos começar a ver isso. E fala aqui sobre a questão de Jabal, que é o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Depois, Jubal, que foi o pai dos que tocam harpa e flauta. A música já aparecendo aqui, desde os primórdios. E depois, fala que Tubalcaim era artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. observa as vocações já aparecendo. E quando nós fazemos esse link lá no Novo Testamento, quando nós linkamos isso lá em 1 Coríntios 12, em Romanos capítulo 12, nós começamos a ver, ou até mesmo Efésios capítulo 4, onde há os dons ali no corpo de Cristo, nós podemos perceber Paulo, principalmente no que diz respeito à 1 Coríntios 12, falando que os dons são diversos. E o Espírito dá a cada um conforme ele quer. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Eu, com o dom que o Senhor me deu, edifico os meus irmãos. O irmão ou a irmã, com o dom que Deus te deu, edifica a minha vida, edifica a vida dos outros irmãos. E assim nós vamos sendo edificados uns com os outros na família da fé, no corpo de Cristo, no povo escolhido de Deus, no meio do povo, exercendo as vocações que o Senhor nos chamou para exercer, adorando o Senhor. Ah, pastor, eu queria tanto cantar, mas eu sou muito desafinado. Mas quando a gente está cantando aqui, eu tenho certeza que você canta junto e deve cantar mesmo. Não fique acanhado de, se você for desafinado, de cantar. Cante junto com o povo de Deus. Ah, eu queria tanto saber ensinar, mas eu não sei. mas você faz uma outra coisa, não foi? Não sabe fazer? Você também, você é uma pessoa, talvez, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que, talvez, consiga cativar pessoas com a sua simpatia e trabalha lá na recepção, recebendo pessoas, acolhendo pessoas. Talvez mexa na tecnologia. Eu, se for mexer ali na câmera, eu vou me embananar todinho. Eu não sei mexer nem mal no meu WhatsApp. Quem me dirá, não há câmera ou na mesa de som ali. Às vezes, eu também mexo só o básico, porque é difícil, não é, Tiago? Mas, tem pessoas aqui que mexem e que fazem um trabalho que ajuda a expandir o evangelho para os nossos canais. Adorando o Senhor através da vocação que o Senhor deu a eles. Trabalhando na liderança, trabalhando no ensino, trabalhando com as crianças, trabalhando com os adolescentes, trabalhando com os jovens, trabalhando com as mulheres, com os homens, trabalhando no evangelismo, trabalhando com a parte até mesmo de organização. Várias vocações que o Senhor nos chamou e nós adoramos ao Senhor com cada uma delas. Mas aí entra a questão da motivação. qual é a motivação que eu tenho para trabalhar naquilo que o Senhor me chamou? Porque nós corremos dois riscos. Um, é negligenciar a vocação que o Senhor nos deu. É falar, ah, não, eu estou sem tempo, ah, eu preciso, não, eu preciso dar um tempo, eu preciso fazer isso. E começa a protelar ou procrastinar e deixar de lado e vai negligenciando o dom que Deus deu. É por isso, talvez, Paulo conhecendo bem Timóteo, fala assim, olha, não, não anule, não negue o dom que Deus te deu. Exerça-o. Faça o trabalho de um evangelista. Deus te chamou para isso, Deus te vocacionou para isso. Então, não anule isso. A mesma coisa nós precisamos fazer. o Senhor te deu um dom. Talvez até mais de um. Exerça-o para a adoração do Senhor. O segundo é querer a glória para nós mesmos. E dentro da vocação que o Senhor nos chamou, ao invés de glorificarmos a Deus por conta disso, nós queremos a glória para nós mesmos. Sabe aquelas palavras de elogio que não são ruins, são incentivadoras, mas às vezes o nosso coração pecaminoso deixa o orgulho florescer. E eu falo assim, rapaz, eu acho que eu sou bom mesmo, Tanto elogio que eu recebi, deve ser, eu sou o cara. Eu sou. Aí a glória, queridos, que é para o Senhor, não é mais. E às vezes a gente pode até ouvir, parece muito santo, parece muito legal, não, estou fazendo isso para a glória de Deus. Mas o coração, queridos, não está na glória de Deus. o coração não está. Lembre-se, você pode enganar os seus irmãos, falando, não, eu estou fazendo para a glória de Deus. O Senhor sabe se você está realmente fazendo. Então, adore o Senhor com a motivação correta dentro das suas vocações. Adore o Senhor. A segunda coisa, adore com o coração. Versos 4 e 5 vai nos dizer assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Lembre-se disso. Agradou-se o Senhor de Abel depois da oferta. A mesma coisa vai acontecer com Caim. Observa isso, verso 5. Ao passo que de Caim e depois de sua oferta não se agradou. Observa que tinha muito mais do que o que foi apresentado. Eu já ouvi história, querido, que é porque Caim apresentou umas goiabas bichadas, por isso que não foi aceito. Não tem nada a ver com isso. Eu até acredito que Caim tenha pegado também umas frutas bonitas ou uns legumes bonitos e ofertado ao Senhor. O problema foi o coração. Por que estou fazendo isso? Onde está o seu coração? Onde estava o coração de Caim? onde estava o coração de Abel? Onde está o meu coração e onde está o seu coração quando nós viemos aqui nessa noite? Você está aqui somente de corpo presente? Você que está me assistindo pelo canal da IPG2, você está me ouvindo simplesmente porque alguém mandou para você e você está ouvindo para você dizer para a pessoa para ela ficar feliz que você ouviu a mensagem? Ou você está ouvindo porque você quer fazer a coisa certa porque você quer adorar da maneira como o Senhor quer ser adorado porque você quer adorar o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma é desse jeito? Então você está fazendo como Abel e não está fazendo como Caim agora se você veio aqui simplesmente porque você não tinha outra coisa melhor para fazer em casa porque toda quarta-feira já é de praxe ouvir já virou um rito então querido então querida reveja os seus conceitos esse aqui não é um momento apenas para satisfazer o seu coração simplesmente para cumprir com um protocolo de tempo que você tem durante a semana esse aqui é um momento de adoração ao Senhor esse é um momento de estudo da palavra esse é um momento que você se queda diante do Senhor em adoração cantando orando lendo a palavra ouvindo a palavra interagindo com a palavra guardando-a no seu coração é isso que nós viemos fazer aqui não foi o que foi o que se ofereceu que foi rejeitado foi o coração daqueles homens que foi recebido ou rejeitado no caso de Abel recebido no caso de Caim rejeitado não basta queridos fazer o que é necessário ah eu faço isso porque não tem ninguém que faça então eu vou lá pego e faço mas eu não gosto de fazer isso não vai tem alguma coisa errada a motivação não está correta você não está fazendo a coisa certa ainda que esteja fazendo aquilo que você está fazendo seja tocando cantando ensinando organizando ou qualquer outra coisa esteja fazendo direitinho mas se você não está fazendo com o coração com a motivação correta aquilo é errado há uma música do da oficina da oficina G3 se não me engano o nome dela é meus próprios meios já citei ela uma vez aqui eu cito de novo que diz assim fazer a coisa certa da maneira errada é como que nadar contra a maré fazer a coisa certa da maneira errada está errado está errado você pode estar agradando a si mesmo você pode estar recebendo o louvor para você mas você pode ter certeza que você não vai adorar o senhor se o seu coração não estiver naquilo que você está fazendo a bíblia é repleta de instruções quanto ao coração tanto visando a sua pecaminosidade ouvimos aqui recentemente uma mensagem em Jeremias capítulo 17 verso 9 enganoso é o coração e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas quem o conhecerá já ouvimos essa mensagem aqui o próprio senhor Jesus ele fala que não é o que entra no homem que faz mal a ele mas o que sai porque o que sai da sua boca sai do coração o seu coração perverso está cheio de ira de mágoa de rancor de inimizade de brigas e ele expressa isso com a sua boca Tiago vai reforçar essa ideia falando que as guerras as brigas as porfias vem do coração que nós pedimos ao senhor até oramos ao senhor mas não recebemos porque oramos mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres observa como a motivação errada com o coração não voltado para aquilo que é correto faz toda a diferença a bíblia nos exorta quanto a nossa pecaminosidade mas também exorta e nos ensina a necessidade de protegê-lo de proteger o nosso coração o salmista no salmo 119 verso 11 fala guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti versículo 97 ele vai dizer quanto amo a tua lei é a minha meditação o dia todo provérbios capítulo 4 verso 23 o pessoal aí do cristo rei ouviu ontem lá na no pequeno no pequeno no grupo familiar sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida o que você tem feito com o seu coração tem deixado ele ser tomado pela pecaminosidade ou você tem protegido o seu coração com a palavra do senhor o que você tem colocado no seu coração o que tem deixado entrar no seu coração o que você tem deixado entrar na sua vida porque isso vai influenciar a motivação da sua adoração em terceiro lugar a dominação observa o verso de número 7 se procederes bem não é certo que serás aceito o senhor está chamando a atenção de Caim aqui e fala assim meu filho faz o negócio direito você vai ver se você fizer a coisa certinha não só no que estão rito mas com seu coração voltado para mim certamente eu vou receber a sua próxima oferta mas aí vem o um si aqui se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo aqui vem a dominação quem está no controle do seu coração quem domina a sua vida assim como eu falei há uns estudos atrás que falar sobre santidade é fácil difícil é vivê-la assim também falar que o senhor jesus é senhor mas parece que vivemos como se ele fosse o nosso empregado e nós precisamos tomar cuidado com isso quem está no controle da sua vida quem está no domínio do seu coração o que domina seu coração vai dirigir a sua motivação e vai influenciar a sua adoração vou repetir o que domina seu coração dirigirá sua motivação e influenciará a sua adoração se alguém falou isso antes de mim eu não copiei mas pode ser que alguém tenha falado e eu não tenha sabido então deixa quieto a sua adoração queridos ou seja nós observamos que a soberania de deus é exposta aqui deus é soberano ele sabia como estava o coração de caim ele percebeu a tristeza a frustração ele percebeu a ira no coração de caim e ele chama atenção ele vai lá e fala assim por que você está desse jeito por que? por que você está andando desse jeito? se você proceder bem você vai ser aceito faz o negócio direito você vai ser aceito agora se você continuar trilhando por esse caminho deixando a ira tomar conta dominar seu coração seu desejo será contra ti mas cabe a você dominá-lo observa queridos como a soberania de deus e a responsabilidade humana estão aqui presentes nesse texto o senhor mostrando a caim qual é o caminho correto para ele caminhar dentro da sua soberania ele sabe o que está passando no coração de caim e ele exorta caim ele chama a atenção de caim ele fala caim não deixa isso acontecer faz o negócio da maneira correta entretanto se você quiser continuar nesse caminho saiba que a responsabilidade é sua o pecado é seu a vontade pecaminosa é sua é responsabilidade sua completa você dominá-lo ah meus queridos quantas vezes nós erramos o alvo andamos fora da conformidade com a lei de deus e aí queremos colocar a culpa nas outras pessoas sabe aquele negócio a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser as vezes nós fazemos isso no final das contas queremos culpar a deus talvez caim estava com isso no coração foi o senhor deus que fez eu ficar frustrado assim foi o senhor que não aceitou a minha adoração fiz tudo certinho agora não falando de caim mas de nós fiz tudo fazendo tudo certinho estou indo na reunião de oração nas terças-feiras de manhã eu vou na quarta-feira à noite eu vou na sexta-feira na reunião da safra ou na reunião dos homens eu levo meus filhos adolescentes na reunião da upa na sexta-feira eu vou levar minhas crianças lá na programação da UCP no sábado dia 16 lá na casa do Heitor já estou fazendo os avisos aqui o pastor está vendo faço tudo isso venho na escola dominical fico para o culto também venho no culto à noite mas parece que o senhor não aceita a minha adoração o culpa é do senhor quantas vezes nós nos sentimos assim quantas vezes nós queremos o que queremos e se não recebemos a culpa é de Deus no final das contas observa para ver se você não está culpando a Deus como Caim estava fazendo agora Deus dá uma resposta para ele e a mesma resposta é para nós o seu desejo será contra ti e cabe a mim e a você dominá-lo não deixe a frustração tomar conta porque Deus é bom e Deus é bom o tempo todo na 1 capítulo 1 verso 7 vai dizer que Deus é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam conhece ele sabe essa palavra conhecer mostra intimidade o senhor sabe o que está no meu e no seu coração ele sabe quando nós nos refugiamos realmente nele ou procuramos as outras coisas dizendo que estamos procurando Deus isso influencia na motivação isso influencia na adoração o que tem dominado o seu coração o seu desejo o que tem dominado o seu coração a vontade de adorar a Deus da maneira que eu acho que é correta às vezes nós gostamos tanto de determinadas coisas que nós não queremos abrir mão daquilo sabia aconteceu uma vez quando eu fui ministro de música numa igreja no norte do Espírito Santo nem sonhava em ser pastor na realidade acho que se alguém chegasse e falasse que eu ia ser pastor eu até brigava com a pessoa e tinha um cântico no meio do repertório eu falei assim esse cântico a gente não canta ah mas a igreja gosta a igreja vai aprender a não cantar mais mas por que? expliquei biblicamente que aquele texto estava errado ah mas ele tem uma melodia tão linda me leva quase ao céu é impossível é impossível é impossível um cântico com uma letra dessa antibíblica te levar a algum lugar sobretudo para a santidade é impossível a melodia pode ser linda a igreja pode gostar demais mexe com a emoção música mexe com a emoção mas se a letra não é bíblica não está correta e não vai cantar é isso que muitas vezes nós fazemos achamos que estamos adorando a Deus mas na realidade é porque a gente gosta daquele tipo de coisa a gente gosta daquele tipo de organização a gente gosta daquele tipo de música a gente gosta daquele tipo de mensagem talvez você goste de mensagens que são mais dinâmicas que os pastores ou os pregadores gostam de contar histórias ou gostam de contar algumas algumas coisas da sua própria vida ou coisas assim que aconteceram dentro da do viés do mundo e tudo mais talvez você goste daquela coisa mais centrada mais séria coisa quase monotônica é uma questão do gosto seu não significa que aquela mensagem ou aquele A ou a mensagem B é mais ou menos santa do que a outra a não ser que elas não estejam falando da escritura sagrada se elas não estão apresentando o evangelho aí realmente não tem não é bíblica então aquela mensagem seja séria ou mais extrovertida fora de cogitação entretanto se ela aponta Jesus como Senhor como Salvador se ela aponta a cruz como o único caminho que nos leva ao Senhor se ela aponta para a a a a graça do Senhor através da cruz então queridos o estilo você pode gostar ou não gostar mas não é isso que vai influenciar na adoração não é porque o pastor A ou o pastor B o pregador A o pregador B a música A ou a música B o que você gosta ou não gosta do estilo do jeito de tocar da melodia ou mais ritmada não é isso é a palavra do Senhor é a palavra do Senhor que nos leva à adoração a palavra do Senhor está sendo cantada está sendo pregada está sendo orada está sendo lida está sendo exposta a adoração está ali não deixe com que as suas motivações secundárias tome conta do seu coração e atrapalhe na sua adoração e aqui queridos gostaria de fechar observando que nós não temos como adorar o Senhor da maneira como ele quer ser adorado se não for pela mediação de Jesus Cristo não temos queridos como adorar o Senhor de maneira satisfatória se não for por Jesus Cristo a oferta que Caim e Abel apresentaram apontavam para aquilo que nós também hoje oferecemos eles ainda no período da promessa já havia uma promessa tinha sido uma promessa feita ali a Eva em Gênesis 3.15 que Deus enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente feriria a sua cabeça e que seria ferido também o seu calcanhar nós apresentamos uma adoração por meio daquele que já cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir nós apresentamos uma adoração que Deus aceita não é por conta das minhas motivações ou dos meus gostos mas por causa daquilo que Cristo fez por mim na cruz do calvário por isso o autor aos hebreus no capítulo 13 do verso 15 ele vai dizer justamente sobre isso que nós nos apresentamos a Deus apresentamos um sacrifício um sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo é por meio dele e somente dele que a nossa oração a nossa adoração a nossa vida entregue no altar é aceita diante do Senhor então tudo o que você fizer faça segundo a vontade de Deus tudo o que você fizer faça com a motivação correta lembrando que a glória não é sua não é minha a glória de Jesus Cristo aquele que pagou o alto preço na cruz do calvário para que a nossa adoração agora que nós estamos levantando ao Senhor seja aceita diante do Senhor se assim não fosse tudo o que fizemos até agora aqui não passaria de mero rito mas se é em nome do Senhor Jesus que eu e você estamos fazendo o que fizemos aqui nessa noite estamos fazendo louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor que tem nos abençoado por meio da nossa adoração que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus e veja